A gente vai agora Vai ter um tiro só que é jeito Não, mas agora não tem que disolver Mentiu, mentiu, mentiu Calma, calma Eu tenho que dar um foco, um zoom E... Bora galera do nosso canal Sejam todos bem-vindos A mais uma tag Para quem não me conhece, eu sou o Rony Elson Já vai deixando o seu like Se inscreve no nosso canal Caso você ainda não é inscrito Na tag de hoje é eu nunca Hoje eu trouxe esses lindos casais Aqui que eu amo pra caramba O Rodrigo Oi E a Débora O Rodrigo já apareceu no adiciona no adiciona E a Débora apareceu também no adiciona no adiciona Mas hoje vai ser eu Eu nunca roubei a caneta da escola Nossa Faço tráfico lá Você já Faço um puta tráfico É o alto lá É o certo tráfico É ó Eu já roubei a caneta da escola Desculpa Eu já roubei bolso Quem nunca caga na casa de uma amiga? Não Eu já O que ó Eu não Eu nunca caguei na casa de uma amiga Eu também Ah, eu tava com vontade, né Diabo Então, na casa de quem? Na casa de pai, mano Eu nunca peguei alguém na minha casa Dentro da minha casa E isso aí Eu já 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 peguei nas peças que teve aqui em casa Eu já peguei Mas não foi essa em peça nela Ah? Não foi essa em peça nela Foi em peça Quantas, então? Foi só duas Oi Você lembra, né? Eu lembro Ah, tá Ah, começa com a H ainda E você, Lucas? O meu foi na festa, ele A Débora É, a Débora Eu nunca menti pra minha namorada Eu nunca menti pra minha namorada Pra meu namorado Eu não namoro Então eu nunca Sobre corte Mentiu o seu rejeito Então, mas agora não tem mentiu Sobre corte Mentiu, mentiu, mentiu O quê? Ah, não sei Acabou só o idiota Me derrubaram aqui, ó Eu menti Eu menti Ah, não sei Acabou só o idiota Foi só esse negócio Tá, Luiz Eu nunca desejei a amiga ou amigo do meu namorado Tipo, eu não namoro, então o que eu desejei Granola Mas você não é minha namorada É, foda-se Não tem nada a ver Eu nunca desejei sexo a três Opa Opa Nunca Eu vou ficar calado Só beijo e sexo, não Duvido Duvido X vídeo, menino Você fica vendo só quatro Não ia falar comendo um negão Não precisa disso não, velho Qualquer menina Qualquer menina que queira Eu já fui a três Mas eu e ela Vai eu e ela Agora se... Ah, e se não tiver um membro a mais aí Você não curte não? Eu nunca traí o meu namorado ou minha namorada Atual Atual? Atual 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 Ah, achei que eu tava metendo Eu já? Rodrigo? A Débora já ele tá Não Me enxergana ele tá O bagulho é o seguinte Fala basal A pergunta que agora é da produção Filipe, é uma produção que agora ela vai querer saber um bagulho que é muito louco O negócio é o seguinte Vamos perguntar para os nossos convidados Mostre a cara dela Foca nela Foca nele Foca nele Eu nunca transei na vida Tudo mentiroso Tudo mentiroso O cavalo não gosta O que é isso? Não A produção não vai aceitar isso aqui Eu vou falar por quê? Porque eu vou falar sempre Vou falar que nem o Diogo Mas tu me guarda Sabi o que ia falar Eu duvido que vocês vão nunca ter trazado Trazado Eu tenho um vídeo de vocês vão ter trazado aqui no meu quarto Eu quero ver Tchau Viu quando é verdade a pessoa sai Eu nunca dei selinho em mesmo sexo Esse menino que foi na última festa, rapaz Não Ainda peguei a bebebada do mundo Eu nunca peidei e coloquei culpa no amigo Acho que ela falava que eu não peidava Nunca desejei outra pessoa enquanto namorada Tem que ter sido jogado já, né? Exitui 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 Vocês estão muito mentirosos nesse canal Bom, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Já vai deixando seu like Se inscreve no nosso canal Segue a gente nas redes sociais Que vão estar aqui na descrição desse vídeo E é o seguinte Vou trazer esse quadro mais vezes E eu quero ver a gente Vou trazer o Aldo e a Thaís Então, até o próximo vídeo, falou!